e iniciamos a nossa transmissão com mais uma notícia envolvendo aí a Natália o a Priscila a Priscila fez uma revelação bombástica sobre sobre o parto da Natália e vamos estar revelando e daqui a pouco vamos estar explicando qual foi a revelação que a Priscila fez e vamos estar soltando aí o áudio também da Priscila explicando o que aconteceu e tem algumas curiosidades referentes ao parto da Natália que vamos estar soltando aqui vamos estar explicando aí para os seguidores do projeto Pai Resgatando Vidas tanto na plataforma do YouTube tanto na plataforma do Facebook a Priscila fez uma 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 revelação que já já vamos estar soltando aí também a própria a própria Priscila vai estar explicando em um áudio o que aconteceu qual foi a estratégia que ela teve que tomar que ela teve que usar para que a Natália fosse para o hospital já já vamos estar soltando esse áudio aí para que vocês possam entender melhor e tem outra curiosidade que muitos muitos dos internautas querem saber também se foi feito a ligação de trompas para que a Natália não viesse ter mais filhos né porque as consequências as consequências e se a Natália tiver mais uma gestação mais uma gravidez será muito grande né para a criança já já vamos estar soltando aí também o áudio onde a Priscila vai estar explicando se foi feito a ligação de trompas ou não da da Natália é uma das curiosidades que os internautas querem é saber né quer estar é por dentro dessa dessa novidade e vamos estar mas antes de soltar daí o áudio vamos estar deixando aquele recadinho especial para vocês que acompanham o nosso trabalho que curte o nosso canal e que está nos acompanhando também ali na página do Facebook não se esqueça de ativar o sininho do YouTube para receber as nossas notificações e não se esqueça não se esqueça também de de seguir a gente lá no Facebook no na página Pai Resgatando Vidas Brasil nós estamos agora também no Facebook e ativo o sininho para receber as nossas notificações a sua opinião é muito importante né a sua opinião é que é que nos leva a produzir mais e mais conteúdos eu sou Ricardo Lima e esse é o seu canal de notícia vamos ouvir aí o áudio da da Priscila explicando e tirando a curiosidade de todos os seguidores do projeto eu comecei com a Natália dizendo primeiro que lá com a ciência social eu expliquei o caso e disse que a gente estava precisando porque a Natália estava cinco dias na rua e a gente acreditava que a gente tinha que fazer essa cesárea imediato mas dependia do que parecia dos médicos se eu podia trazer a Natália ela disse então vá lá com audiência pegue e traga cheguei aqui na hora do almoço a Natália disse que não ia de jeito nenhum pra esse porcaria de hospital nenhum que ela não queria saber de nada aí eu falei então bora fazer assim vou com você na volta a gente para numa sorveteria num pastel tu vai comer um pastel bem gostoso vai escolher o meu pichê que eu pago pra ti vamos passear aí mas primeiro tu tem que ir comigo na maternidade quando eu fiz essa proposta pra ela aí ela aceitou quando nós chegamos lá que a médica viu o batimento cardíaco da menina já estava baixinho e a Natália estava ainda sob reflexo dos cinco dias de droga né bem agitada bem irreverente então a médica avaliou aí a médica disse bem assim peraí que eu vou fazer um exame quando a médica começou a conversar com a Natália fez o exame de toque a médica disse bem assim cancela a ultrassom eu vou colocar ela eu vou é eu vou interná-la imediatamente aí nós fomos internada até então já era umas três horas da tarde a Natália pensava que ainda ia ficar tomando medicação tomando medicação que não seria operada nem naquele dia eu fui deixar a mamãe em casa quando eu voltei a Natália já estava dentro do centro cirúrgico a moça disse bem assim eu disse bem assim mas eu vou pegar roupinha da neném aí a moça disse não ela já vai ser operada se você quiser ver o parto você tem que entrar imediatamente aí eu já entrei quando eu entrei a Natália já estava assim e tu assistiu mesmo o parto mano? eu assisti tudo desde o início tu não teve medo de sangue não? só que lá não pode ser filmado lá eles não pedem não não tenho medo de nada nesse sentido não e aí a Natália foi operada botaram o neném depois deixaram eu poder tirar foto da neném dentro do centro cirúrgico e posteriormente deixaram eu tirar foto com a neném com a Natália aí eles pediram para aguardar e eu ficava do lado doutor está faltando a curentagem eu já estava com a neném do lado de fora mas faltava 50% que era ligar as trompas da Natália eu tenho certeza que eles deram nó e o Zara olha eu, cadê o nó? é nó mesmo? é nó? é nó na tripla vamos dizer assim fazem tipo um circulozinho, amarra e... a vagação perfeita tinham pedido para a neném que a gente... voltou mano, voltou gente eu peço perdão isso é culpa da Vivo foi feita a cesárea, o pessoal quer saber? foi feita a cesárea foi feita a curentagem foi feita a maquiadora foi feita eu tenho certeza porque eu vi trancando as trompas lá direitinho até o final tu viu por dentro da Natália mano agora que eu queria saber agora que eu queria saber mano tu viu algum demônio lá dentro dela voltou e ainda temos 3 mil pessoas assistindo graças a Deus gente olha só Priscila mano vamos lá gente alguma pergunta que eu quero fazer aqui a Vivo é uma porcaria tá gente deixando bem claro que a Vivo não presta mesmo eu já tô pensando em trocar viu mano eu pago mais de 500 reais de internet né e infelizmente a nossa qualidade é péssima gente deixa eu falar um negócio pra vocês a Priscila viu a barriga da Natália ser aberta e a Priscila viu tudo inclusive a ligação das trompas a pergunta é que não quer me calar deixa eu ver aqui sem conexão com a internet a gente entendeu abriram a barriga da Natália tinha algum demônio lá dentro como é que fala que a Natália tá cheio do demônio a coisa maligna dentro é mentira ninguém encontrou nada dentro da barriga da Natália a Natália só tripa e merda era o que tinha dentro da barriga e saiu de dentro do ventre daquela princesa pra 3, 9, 1, 2, 1, 4